Música Boa tarde a todos, vamos então dar início à nossa última aula deste ano e portanto já estão a ver que, como sempre, minha querida amiga Raquel Ima vai fazer o somário da anterior e vai fazer o resumo desta, mas certamente será depois publicada online, na nossa página do SES e também do Alice Obviamente, como sempre, de costume, em tempos de grande normalidade temos que manter a nossa normalidade que é isso que os lutadores têm sempre de manter Queria também anunciar que nós vamos, no dia 17 de junho, vamos ter uma coisa muito interessante que se chama o Alice na Cidade, Ciências Sociais, Rap e Mais Portanto, nós estamos a contar de realizar uma grande noite na sexta-feira de 17, no Teatro Gil Vicente que será seguida depois num sábado com um debate sobre arte e cultura em que nós vamos ter um espetáculo que tudo leva a crer, enfim, será poderemos concretizar todas as pessoas, não estão ainda todas concretizadas mas duas das pessoas que estão aqui estão concretizadas, eu e a Raquel eu vou, obviamente, eu vou fazer uma intervenção sobre a criação artística na ciência e na política e depois recito o poema que alguns de vocês já terão ouvido o meu poema Ato Criador, já modificado, depois da última versão que eu li que eu declamei em Porto Alegre, em Janeiro haverá então, grande parte do espetáculo, será dedicado aos rappers do Rio Grande do Sul que conseguimos, efetivamente, que tenham a sua viagem e a sua viagem está já liberada e os rappers que, aqui há dois ou três anos, começaram a musicar a ópera do Rap Global e congeminaram a ideia do Rap Global como sabem, o Rap Global é o título de um livro meu de letras de rap publicado no Brasil e estes jovens do Rio Grande do Sul fizeram, então, um espetáculo com letras dele e também com letras minhas e fizeram um espetáculo que apresentaram pela primeira vez em novembro no Rio de Janeiro e parece que estão reunidas as condições para ser apresentados aqui também portanto, a noite será uma noite cheia onde vamos falar do Projeto Alice, de Rap, sobretudo e também de Slam Poetry, de Poetia Slam aqui com a Raquel e com os seus amigos e mais do que isso, vamos também ter contadores de histórias e cantigas ao desafio portanto, misturamos a cultura mais jovem de frente e aquela mais tradicional na sociedade portuguesa com um dos melhores contadores de histórias aqui do centro do país e que canta ao desafio portanto, será um pouco isso nós estamos a tentar que os rappers portugueses que têm estado connosco nos outros espetáculos que já fizemos aqui, quando foi do Congresso do Alice que é o Jaquilson e o Hezbollah que possam estar connosco o Flávio, que é o LBC o Jaquilson e que é o Hezbollah estejam também connosco e Ana Fernandes, a Capicua que também muitos conhecerão como uma das poucas rappers portuguesas e que também, além de mais, é uma socióloga e doutorada em Sociologia para aqueles que não sabem e aquelas que não sabem portanto, nós vamos ponham na vossa agenda 17 é gratuito, vejam lá isso em Portugal continua a haver coisas a ser gratuitas não sabia da modo que preparem-se para isto bem hoje é natural que na fase das perguntas nós tratemos alguns assuntos que não estão num tema que é hoje o da educação popular antes, obviamente, disso e de entrar no meu tema hoje é a educação popular e a universidade a educação e na universidade ou seja, a oposição entre a educação popular e a universidade e qual é o futuro de ambas um tema que nos ocupa há muito tempo também que é de muita importância antes disso, porém, vamos passar pelo resumo da aula anterior que está a cargo da Raquel Obrigada Eu queria só agradecer, como é a última aula é a última oportunidade de dizer isto pessoalmente agradecer o convite do professor por fazer este projeto foi muito bom agradecer-vos por terem estado aqui a ouvir os resumos agradecer à equipa do SESC que sempre acolheu-me tão bem aqui em Coimbra em especial a Sara, a Rita, a Inês, a Tereza, o Maurício e não sei se pelas cacetas, mas se há alguém de certeza e dizer que hoje também vou ao jantar e queria também ouvir as vossas opiniões e saber o que é que vocês acharam dos resumos nunca tive a oportunidade de perceber e mesmo se não gostaram podem-me dizer hoje ao jantar que não gostaram e queria só acabar por fazer um convite que espero que não entendam como publicidade mas é um convite para um terceiro festival de poesia e performance que organizo e que vai ser em outubro em Lisboa e que é sobre o tema linguagem, fronteiras e encontros que tem muito a ver com o que vocês tratam aqui e com as epistemologias do Sul e que também é gratuito portanto, aparecem em outubro o site é a portugalslamo.com o poema que vos trago hoje chama-se Sarar as Feridas do Mundo o corpo ergue-se sólido e majestoso para o seu primeiro dia completo, glamoroso e vazio de lógica, de retórica e de racionalidade é um corpo sem sexo sem nexo sem religião e sem tecnologia é um corpo livre, sã e sem idade viveu assim às voltas o seu primeiro bilhão de anos e ainda se passaram muitos mais até que os soubesse contar mas isso só aconteceu quando o seu cérebro criou a ciência e com ela justificações para tudo incluindo os conflitos da sua cabeça do seu cérebro do lóbulo direito para o esquerdo trouxe a criatividade a simbologia a lógica e a comunicação e assim destacou-se rapidamente dos seus irmãos já que era o terceiro corpo a contar do sol e o quinto maior deles todos nele passou a existir vida, paz e guerra e chamaram-lhe mundo ou planeta azul ou terra e durante anos o que dominou foi o seu temperamento matemático a sua preocupação com a ordem a clareza e a distinção com a filosofia positiva concreta, clara e da simplificação evangelizou uma ciência prática e não especulativa criou um método universal inspirado num rigor racionalista pensou que esse método o levaria à verdade pensou que esse método aceitaria apenas o certo e irrefutável pensou que esse método eliminaria todo o conhecimento inseguro ou sujeito a controvérsias um método que resolveria todos os problemas dilemas e frequentes tirateimas pensou que jamais acreditaria em nada que não tivesse fundamento para ser provado e com essa regra nunca aceitaria por certo o que é errado e chegaria assim ao verdadeiro conhecimento de tudo ai, o corpo o corpo ensinou e aprendeu com segundos interesses omitiu ou esqueceu partes reinventou outras e manipulou-se como forma de se conquistar conquistar e controlar o seu desconhecido que não fazia sentido territórios órgãos e membros esquecidos de um passado partilhado enquanto pelo capital se prostituía o seu cérebro prevalecia e ignorava as inovações a sul que o contrariassem ou apropriava-se delas e negociava com elas numa atitude interseira e estratégica que não deixou que as feridas serassem agora o corpo quer restaurar-se o corpo quer curar-se o corpo quer cicatrizar-se finalmente entende que todos os seus membros têm que conviver cooperar reciprocamente para sarar um corpo doente mas as feridas são tantas e espalhadas pelo corpo todo da cabeça aos pés são feridas reversíveis que voltam a sangrar então é um corpo em crise e ao mínimo deslize já não há quem não o avise não há ferida que cicatrize assunto que se mortalize porque a cura é sempre adiada pela censura de olhar para si próprio de observar os seus pés os joelhos as ancas a barriga o coração qual coração perguntava qual emoção esse órgão que apenas bate sem encontrar qualquer solução mas mesmo com tanto sangue jorrado tanta ferida aberta o coração batia imune sem precisar de operação não faz sentido não tem lógica não é real dizia o cérebro porque há uma lógica há uma hierarquia e essa combinação nem sempre é feita de harmonia mas na sua mente guardava impressas todas as mentiras conhecia os seus vícios e porque perecia sabia que morria por excluir-se sempre a fazer sinapses lapsos de uma memória sangue que destruía sem lobotomia mas batia tanto com a cabeça na parede que ao traumatismo crâniano se rendia morria o corpo mas o coração batia não podia tinha que sobreviver e assim foi caindo mais cabeças uma cabeça duas cabeças três cabeças já tinha o corpo já não era só corpo era monstro e todos os membros funcionavam submissos às suas ordens as pernas nem queriam ir por ali mas os pés já estavam corrompidos e ouvia-se lá longe um grito desesperado em fazer esse compromisso compra uma muleta dizia a cabeça capitalista ora mas as pernas estão aqui para nos servir respondia a cabeça colonial afinal de contas é apenas uma senhora perna dizia a cabeça patriarcal ninguém ouvi isso concluíam finalmente eu nisso mas ao mesmo tempo questionavam-se mas que perna é essa mas de que é que é feita quais são os tecidos e as células que a componhem que língua é que fala temos que a compreender para explorar temos que a compreender para ela não parar temos que estudar 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 a perna ensinar a perna a andar não é fácil pôr o corpo a andar sem pernas ou pôr um corpo que quer ir na corrente e andar com pernas que o caminho encontra ou que seguem a corrente do coração esse músculo que bombeia o sangue e permite ao corpo continuar incluindo o cérebro corrupto que transporta organiza e armazena a informação mas se não há troca de conhecimentos e somente imposição é preciso que o corpo fique catatónico letárgico inerte rígido morto morto de morte encefálica e agora em coma autoinduzido o corpo pergunta-se se ainda tem tempo para aprender com o sul imperial o globo tem que sair para a rua com as mãos no ar lutar com as mãos no ar sem medo do tiro no peito sem risco de levar isso a mal sem medo de confrontar os seus laços sem medo de ter várias pernas para andar mesmo que elas divergem nos seus ritmos e passos o globo tem que embarcar na sua arte sintoma e testemunha do seu tempo quando não é mercantilizada o globo tem que se despir das suas peles camada por camada o corpo tem que se dar ao manifesto e obstinar sem querer abrir a sua mente para os dédolos do seu pensamento labiríntico em vez de continuar a escrever a sua história o corpo tem que a reler e aprender outras economias outras lógicas outras éticas outras fantasias o corpo tem que sair para a natureza e perceber que não está sozinho numa só espécie o corpo tem que sair para a rua e sair da sua própria instituição tem que sair das teorias em que construiu a sua educação tem que lutar contra a sua capitalização contra a sua sexualização tem que aprender de forma horizontal o corpo tem que sair para a rua com os seus vários braços porque só tem um coração e sim faz sentido o corpo tem que sair para a rua porque sabe que aqui podia viver urgente e sarar as feridas não é só necessário e possível é também urgente para ser um corpo sábio não ser um corpo demente para voltar a ser um corpo são e deixar de ser um corpo doente para continuar a ser mundo e ter a sua volta à lua e para não acabar por ser só deserto e rocha nua para aqueles e aquelas que não se recordam a aula foi sobre aprendizagens globais vamos agora então à nossa aula a educação popular e na universidade e vamos trabalhar dois temas que são muito importantes para as hipotermigias do sul e para as nossas aulas em geral e a reflexão que nós fazemos que é exatamente a questão da educação em geral da educação popular em particular e obviamente da universidade eu tenho dito e escrito que educar é construir consciências críticas e ativas que sejam capazes de representar o mundo como seu e se sintam suficientemente fortes para o poder transformar é esta a minha definição resultante do meu trabalho nesta área sobre educação a educação popular de alguma maneira surgiu ela tem muitas genealogias eu não vou não me referir apenas a algumas mas aquela que nos interessa mais aqui é uma genealogia que obviamente recua a dois grandes nomes ambos latino-americanos Paulo Freire e Orlando Falsborda é uma das suas genealogias tem outras a educação popular nasceu exatamente porque a educação convencional a educação formal e muito mais ainda a educação e muito menos ainda a educação universitária não permitiam à grande maioria da população do mundo representar o mundo como seu adequar-se aos seus interesses e às suas aspirações e ajudar essa população a transformar o mundo de tal maneira que eles pudessem fazer acontecer o mundo a educação só é realmente uma educação adequada àquilo que nós temos vindo a designar as epistemologias do sul se a educação permite a quem se educa fazer acontecer o mundo o que acontece é que para a grande maioria da população do mundo o mundo acontece-lhes porque eles não o representam como próprio e portanto a educação popular surge exatamente deste impulso de tornar uma educação que fosse e que estivesse nos antípodos e estava da educação convencional ou formal e da educação universitária obviamente uma educação assenta antes de mais na acessibilidade acesso universal para muitos daqueles e muitas daquelas que estavam a grande maioria das populações que estavam fora de qualquer processo educativo em segundo lugar uma educação que partisse dos temas e dos problemas que eram relevantes para a comunidade comunidades que entravam nas escolas e obviamente eram aqueles que tinham a sorte entre aspas de chegar a essa escola de terem que discutir temas e problemas que não tinham nada a ver com os seus problemas as suas aspirações os seus interesses das suas famílias das suas comunidades dos lugares onde viviam portanto esta ideia da relevância é fundamental quando lemos Paulo Freire e a pedagogia do oprimido é absolutamente fundamental essa ideia da relevância mas por outro lado é uma educação onde a pluralidade entre o educador e o educando se esbata dá uma maneira na ideia de que todos aprendem e todos ensinam e que há um processo de aprendizagem que vai diminuindo na medida do possível essa distinção este é um dos temas aliás mais complexos da educação popular porque há os educadores populares criou-se mesmo toda uma linha que quase que se profissionalizou em alguns contextos de educadores populares e portanto esta questão é uma questão complicada dentro deste tema e obviamente uma outra característica da educação popular era e é educar para a transformação social para a ação portanto a ideia de saber poder e ação era a ideia de que é sempre uma educação orientada para a transformação social e portanto para dar e criar instrumentos e ferramentas àqueles que são educados a possibilidade de poderem vir também a ser sujeitos ativos de uma transformação social em que se possam rever em que aqueles e aquelas que pertencem a essas comunidades educativas possam entender que estão a fazer acontecer o mundo estão a transformar o mundo portanto esta é uma das ideias centrais da educação popular e obviamente o trabalho do Paulo Freire foi muito importante mais na ideia da educação popular que como sabem começou fundamentalmente como alfabetização de muitos nas comunidades rurais do nordeste brasileiro onde era fundamental começar pela própria alfabetização e que depois se estendeu e que se converteu num grande movimento e num grande paradigma educativo que continua hoje importante no mundo ainda que seja hoje muito mais importante fora do Brasil que dentro do Brasil Paulo Freire por exemplo raramente é ensinado nos departamentos de educação do Brasil o que é uma coisa absolutamente estranha mas isto acontece em todos os lugares não é lá acontece também cá e portanto Paulo Freire é essa a grande a grande inspiração o outro lado obviamente é Orlando Falsberda um grande um grande sociólogo colombiano que menos orientado para a questão da educação e mais orientado para a questão da própria investigação portanto são os dois pilares digamos assim um mais na educação outro mais na investigação na ideia de que era preciso transmitir conhecimento científico e ao mesmo tempo conhecer os conhecimentos e os saberes das comunidades onde os sociólogos iam trabalhar e portanto criar uma ciência própria uma ciência popular através de metodologias que foram convencionadas mais tarde como investigação ação participativa muitos de vós terão ouvido falar disso aliás em 2017 vamos ter uma grande reunião em Cartagena das Índias para comemorar a primeira reunião que teve lugar há 30 anos sobre a investigação ação participativa hoje é um digamos um paradigma digamos metodológico e epistemológico dentro das ciências sociais e portanto estes dois homens que eu tive o privilégio de conhecer já na fase final das suas vidas são muito importantes e no fundo as próprias epistemologias do sul devem-lhes obviamente muito comum agora para vós vai sendo claro portanto a educação popular surge exatamente num contexto em que a educação não só não é acessível às grandes massas das populações do mundo como por outro lado quando é acessível cria uma representação do mundo que é o estilo aos interesses e à relevância dessas comunidades e é por isso que essas comunidades e os seus filhos quando têm acesso à educação também não se reveem naquele processo educativo também se autoesculam muitas vezes porque não encontram relevância por vezes inclusivamente até por obstáculos da língua porque não podem aprender na língua própria na sua língua nativa e portanto também isso constitui um obstáculo a esses processos educativos obviamente que como podereis imaginar nós estamos a pensar nos anos 60 basicamente é tudo isto que ocorre nos anos 60 é evidente que a ideia da educação popular vinha muito detrás existe praticamente em todos os continentes na Índia temos uma tradição extraordinária de educação popular e comunitária que aliás tem também raízes profundas em tempos mais recentes no próprio trabalho de Gandhi mas tem uma toda uma tradição hinduísta que é muito importante neste domínio em África obviamente também houve muitos processos de educação popular os próprios movimentos de libertação em África trouxeram sempre a ideia da educação da educação como parte dos movimentos da libertação e na América Latina talvez a primeira formulação da educação popular deve-se ao professor ao educador do Simão Bolívar esse grande educador que nós não conhecemos hoje conhecemos apenas Simão Bolívar foi quem de alguma maneira teve a ideia de que a educação era uma educação que nós temos que rejeitar a educação que nos vem da Europa que nos vem dos colonizadores e portanto nós temos que criar para sermos nós próprios americanos norte-americanos temos que efetivamente ter um outro processo educativo ele assim sim ao Simão Bolívar e portanto de alguma maneira os textos do Simão Bolívar refletem obviamente isto na própria Europa houve realmente uma grande tradição de educação popular quase com a mesma ideia que subjaz a estas outras vertentes que vos falei é uma educação popular que surge no final do século XIX aliás qual é este nome de educação popular por vezes universidades populares que é muito interessante de ver e a primeira é do final do século XIX e surge em Alexandria fora da Europa se calhar dentro da Europa no norte na zona sul da Europa na verdadeira zona sul da Europa que é o norte da África e é criada por operários italianos que trabalhavam em Alexandria portanto não tem nada a ver com o Islão não tem nada a ver realmente com os egípcios é uma inovação dos trabalhadores italianos que não tinham acesso às universidades e que queriam autoeducar-se e queriam uma universidade popular e realmente as universidades populares do final do século aqui na Europa têm um recorte muito anarquista porquê? porque nesse momento que estavam a surgir várias orientações socialistas da transformação do mundo os comunistas inicialmente mais ligados portanto a uma corrente mais ortodoxa marxista que estava a emergir achavam que pensar que a educação é importante para a transformação social é suspeito a transformação social é a luta revolucionária da classe operária e portanto pensar que a educação é muito importante para a transformação social tem algum problema e portanto eles não estiveram envolvidos nesta primeira fase da educação popular que eram como vão ver as universidades populares que se foram criando nessa altura há por no entanto a partir de um certo momento nos anos 20 que realmente os partidos comunistas e outras forças socialistas chegam à conclusão de que era muito importante investir na educação da educação dos operários e das suas famílias é que possam a partir daí começar a fazer também universidades populares no prazo de 15 anos criaram-se na Europa 230 universidades populares algumas delas ainda hoje existem não só na Europa mas também no Canadá no Quebec por exemplo são muito fortes e também existem no Brasil existem na América Latina talvez a mais notável de todas é aquela que é criada em Lima depois também há outras em Salvador e também no México mas a de Lima é talvez a mais importante porque ela surge depois da reforma universitária dos jovens de Córdoba na Universidade de Córdoba em 1917-18 em que vão pela primeira vez criar a ideia de que a universidade tem que ser responsável socialmente e como ela não é capaz de o fazer plenamente vão criar universidades paralelas e aí está um grande marxista um jovem que tinha acabado de vir da Itália e que tinha visto as experiências da Universidade Popular na Itália Kramschi que é José Carlos Mariátegui e é aí que ele vai criar a primeira universidade também com Ayala de La Torre é um processo interessante estas universidades por acaso foram até fechadas pouco depois por obviamente por serem demasiadamente revolucionárias para o seu tempo mas são ideias de criar universidades e educação para aqueles que estão excluídos da educação formal portanto é uma ambição antiga e é obviamente uma educação diferente é evidente que estas primeiras formas do princípio do século não há nenhuma ecologia de saberes como podereis imaginar a ideia é pelo contrário levar a ciência levar o marxismo levar a ciência em geral aos operários e às classes populares e por isso as universidades populares eram basicamente pontos de encontro em que professores das universidades progressistas ao final da tarde iam aos sindicatos ou outros lugares comunitários e assinavam os operários curiosamente era um momento em que a educação era uma educação viram agora a análise da Raquel sobre o corpo maravilhosa em que a atenção era não só à mente mas ao corpo por exemplo os cursos da Universidade Popular de Alexandria têm muitos cursos sobre higiene pessoal porque naquela altura lavar-se era um problema para os operários não só porque não tinham água porque não tinham o seu ritmo de trabalho quase que não tinha tempo para poder fazer a sua higiene pessoal portanto há coisas que nós hoje não imaginamos que pudessem ser ensinadas numa universidade e que tinham que ser porque era a única maneira de poder e também ao nível da vida da educação sexual era tudo feito exatamente nestas universidades portanto há uma tradição de educação popular que se vai chamar em alguns casos universidade popular mas que é porque é uma formação a partir de um conhecimento erudito enquanto a educação popular que vai surgir na América Latina ela surge muito vinculada à própria alfabetização e portanto não há aqui a ideia de que há um conhecimento científico ou outro que tem que ser levado às massas é pelo contrário necessário que elas se apropriam do seu próprio conhecimento e que se apropriam de outros conhecimentos sabendo ler e escrever porque essa era uma das tarefas principais que Paulo Freire tinha na mente quando criou obviamente este grande paradigma da educação ora bem esta educação popular vai surgir vai ter o seu desenvolvimento até hoje continua a haver um Conselho Latino-Americano da Educação Popular de que aliás é diretor um grande amigo nosso Oscar Jara nós estivemos em Porto Alegre exatamente em janeiro passado a realizar o Fórum da Educação Popular uma avaliação do que tem sido a educação popular ao longo destes anos vamos falar um pouquinho mais adiante dessa avaliação mas o que é interessante é ver que esta educação este paradigma esta ideia de que uma educação é possível fazer-se de uma forma totalmente informal fora de espaços formais com professores que não têm que passar por grandes carreiras por gente que simplesmente se dispõe a ajudar outros a conhecer mais a alfabetizar-se e depois também a trocarem os seus conhecimentos portanto esta bala vai evoluir obviamente e vamos ver alguns dos problemas que a educação popular vai ter e obviamente do outro lado estava a universidade e agora porque nós vamos começar por compropô-las e depois vamos ver onde é que podem hoje em dia relacionar-se do outro lado estava a universidade a universidade era o elitismo dos elitismos obviamente no período em que surge a ideia da educação popular a universidade obviamente não é acessível às classes populares a universidade tem um conhecimento fundamentalmente o conhecimento científico ou o conhecimento literário é um conhecimento eurocêntrico não é urbano não corresponde de maneira nenhuma aos interesses e às aspirações das populações da classe popular das professores quilombolas das populações indígenas da América Latina e portanto é uma educação é uma universidade é uma educação de elite é inacessível pelos seus conteúdos e também pela sua própria organização institucional as universidades foram criadas de facto e é curioso aqui como nós temos dito muitas vezes a esta ideia da Europa que as universidades foram criadas na Europa não é verdade as universidades mais antigas foram criadas fora da Europa e são islâmicas é a universidade de Timbuktu do século XI século X século XI a universidade de Timbuktu no que é hoje o Mali e a universidade Al-Azhar do Egito que ainda hoje continua como sendo uma das maiores universidades do mundo e também surge no século X portanto antes da Bolonha que é depois aquela que nos serve de referência como sendo a grande universidade europeia e Coimbra como sabem é depois em 1290 que se cria mas as universidades europeias Paris, Salamanca, Oxford etc. são universidades que como digo surgem depois destas são todas elas muito diferentes não vamos agora entrar nisso mas tem uma coisa em comum as universidades vão ser o centro de formação das elites de facto conhecimento de elite para elites e vai ser muito importante que estas universidades vão também elas próprias em muitos contextos e a partir sobretudo do século XIX elas vão ser as universidades que criam os projetos de país eu não vou desenvolver muito aqui porque aqueles e aquelas que têm lido e conhecem o meu trabalho têm na mão da Alice na última edição que é a edição na mais recente que é a edição da Almedina nós temos três capítulos sobre a universidade são os três grandes textos que normalmente tenho escrito de 10 em 10 anos um texto sobre a universidade e portanto os três grandes textos que eu escrevi sobre eles estão aí nesse capítulo não vou entrar agora em grandes detalhes mas de todo modo gostaria de vos dizer que a universidade claramente é uma universidade que nasce exatamente com essa vocação de criar obviamente formar uma elite aliás uma elite comercial e depois uma elite económica como o caso de Bolonha Bolonha é uma universidade privada organizada com o objetivo de criar uma burocracia de Estado e uma burocracia empresarial estamos obviamente no princípio do século XII onde começa a haver uma expansão comercial muito grande na Europa que depois vai desembocar no século XV à expansão e portanto pela constituição mais forte do capitalismo no Mediterrâneo onde vai ficar durante século e meio cometendo o seu centro e portanto é aqui que nestas universidades essas elites se vão formar e naquela altura nós vamos ter milhares de alunos em Bolonha já e depois também em Coimbra onde as burocracias se vão criar obviamente que nós no caso depois os colonialismos a partir do século XV e século XVI vão seguir com trajetórias muito diferentes a Espanha como sabem é uma das potências coloniais da América Latina que vai criar muitas universidades por meados do século XVI já há mais de 30 universidades criadas no espaço colonial espanhol para formar as elites para formar os colonos administradores e clérigos obviamente enquanto Portugal vai decidir que todas as elites necessárias ao colonialismo português teriam que ser formados nesta universidade portanto nós estamos na universidade onde se formaram praticamente todas as elites coloniais do espaço de língua oficial portuguesa e é curioso aliás já referia-se numa aula no estado de Coimbra deu há pouco tempo o doutoramento a honoris causa a um grande professor a um grande historiador brasileiro José Murilo de Carvalho e o Murilo de Carvalho veio defender aqui uma tese que surpreendeu muita gente mas que tem realmente talvez alguma veracidade não vou pôr em causa porque não sou historiador obviamente a tese é esta é o milagre do Brasil se ter mantido como um grande país quando todos os outros países latino-americanos se fracionaram a ideia da pátria grande do Bolívar da origem a muitos países o Brasil ficou com aquele grande país do sul da América Latina houve obviamente tentativas de separação o Pará obviamente o Rio Grande do Sul houve guerras houve separações mas manteve-se como um grande país a tese do Murilo de Carvalho é que entre vários fatores um dos fatores talvez importante e pouco estudado é que todas as élites brasileiras do norte a sul tinham-se conhecido aqui no Rio Mondego tinham-se conhecido aqui em Coimbra e portanto falavam uns com os outros sabiam uns dos outros conversavam e certamente isso contribuiu para que o Brasil se mantivesse coeso dessa forma porque as élites tinham esse interconhecimento que tinham bebido aqui em Coimbra é uma tese interessante penso eu também não vejo outras muito melhores para explicar porque é que o Brasil se manteve como manteve e é isto exatamente mas isso é importante vermos porque neste caso as universidades coloniais como esta de Coimbra era a imaginação de um centro colonial obviamente e ainda agora na próxima semana vai estar aqui um jesuíta mexicano que nos vai visitar e que quer visitar a zona dos reservados que eu acho que aqui não há muitos historiadores mas se houvesse seria excelente nós temos aqui na biblioteca joanina os livros que podem ser consultados são reservados por onde estudavam os missionários que iriam para a América Latina não só para a parte portuguesa como para a parte espanhola porque nessa altura havia muito mais globalização da universidade que podemos imaginar e os missionários eram formados ou em Coimbra ou na Universidade do País Vasco e portanto nós temos aqui todos os manuais que eles estudaram para poder preparar-se para poder ir para a evangelização da América Latina portanto nos outros países onde a universidade chegou já por via colonial e eurocêntrica obviamente a universidade vai ser fundamental para definir o projeto do país como eu tenho dito muitas vezes nós não podemos imaginar uma Índia sem a Universidade de Nehru em Delhi nós não podemos imaginar um Quénia sem a Universidade de Nairobi ou a Tanzania sem a Universidade de Arexalama como também não podemos entender uma Argentina sem a Universidade de Buenos Aires o Brasil sem a USP o México sem o NAM etc todos os países praticamente têm uma universidade onde as elites num certo ponto num certo momento definiram esse projeto do país claro que um projeto extremamente excluente excluente pois claro era o projeto do país que servia às elites branco obviamente e masculino e onde as culturas de América Latina as culturas originárias ou as culturas que aí chegaram por via da escravatura não tinham nenhuma entrada nem nunca tiveram nenhuma entrada durante muito tempo portanto é um projeto de país excluente mas um projeto de país e a Universidade vai ser o lugar da formação dos elites a Universidade também vai entrar numa crise e portanto vamos agora ver qual é a crise da educação popular qual é a crise da Universidade e vermos se de duas crises podemos encontrar algumas energias para superar cada uma delas no fundo a estratégia da minha aula o argumento desta minha aula é exatamente este ora bem então o que é que aconteceu à educação popular bem primeiro lugar é evidente que as sociedades evoluíram muito as sociedades hoje o Brasil por exemplo só para falarmos do Paulo Freire uma sociedade rural analfabeta hoje é uma sociedade predominantemente urbana é uma sociedade cuja composição de classe se alterou como se alteraram todas as outras de outros países onde a educação popular criou uma corrente muito forte institucional da educação popular e portanto qual é o impacto desta diversificação de classes dentro da própria educação popular e aqui surge o primeiro problema é que a educação popular tem uma visão simplista da opressão vou fazer algumas críticas são críticas a partir de dentro e portanto não as tomem como é a necessidade que nós temos de superar o paradigma destes dois grandes gigantes que é Paulo Freire e Orlando Falsborda para fazermos o nosso próprio tempo e adequar a educação ao nosso próprio tempo é que Paulo Freire está fundamentalmente interessado na dominação de classe porque é isso é a sua formação o marxismo foi muito importante e portanto ele não vai ser tão sensível àquelas outras duas formas da dominação que são importantes e que são decisivas para as epistemologias do Sul o colonialismo e o patriarcado ou seja o racismo e o sexismo e portanto com o tempo se notou que a educação popular tinha uma certa dificuldade de poder ampliar o seu canon às outras formas de dominação não quer dizer que não tenha feito aliás se verem as revistas hoje da educação popular temos muito nessa direção mas toda a estrutura que se criou para a educação popular tinha um pouco essa visão um bocadinho simplista do que é diríamos hoje que é os sistemas de dominação por outro lado a internet e as redes sociais chegaram todas as comunidades aos confins das comunidades mais remotas e obviamente fizeram concorrência à educação popular a educação popular presencial em grande medida muitas vezes em barracos todos vocês conhecem as imagens do educador popular na sombra de uma árvore ou num barraco a trabalhar com as populações obviamente que esse mundo passou a ser um mundo que continuam a ser muito desigual as realidades continuam a ir cruelmente e que se calhar cada vez mais cruelmente mas há realmente uma cultura digital há a revolução das novas tecnologias de informação e de comunicação que interferem obviamente com o trabalho como interferem aliás com o trabalho dos educadores em geral não é apenas com os educadores populares eles hoje têm um controle sobre as mentes das pessoas essas redes e essa revolução das tecnologias de informação e comunicação que obviamente tiraram o monopólio do controle da formação ao educador e portanto isso é um ponto que tem sido aliás um ponto de muito debate dentro da educação popular em terceiro lugar Paulo Freire tem uma ideia de que a gente resolve tudo pelo diálogo e há uma grande educadora popular uma grande filósofa que eu admiro muito e que tenho privilégio de ser amiga Maria Lugones que realmente critica um pouco a ideia da educação popular e tem razão é uma ideia um pouco simplista do próprio diálogo a ideia de que a gente se põe a conversar e a gente por aí ilumina-se todo não é bem assim não é bem assim porque realmente há muita mistificação há muito conhecimento errado há muita ideologia e portanto tem que haver interpelação tem que haver questionamento tem que haver confrontação tem que haver talvez por vezes momentos que não são apenas de diálogo mas de uma um diálogo mais intenso se quiser alguma contestação interna com diferentes níveis de conhecimento talvez no que respeita a identificar os mecanismos da opressão porque o grande objetivo da educação popular é a identificação dos mecanismos da opressão para que as pessoas se sintam capazes de poder lutar contra essa opressão simplesmente a opressão tornou-se muito mais subtil com a sociedade de consumo com a revolução das tecnologias de informação a revolução tornou-se muito mais subtil e de alguma maneira um dos inimigos está dentro de nós não é só externo está também dentro dos nossos hábitos da nossa maneira de pensar e portanto a ideia do diálogo de saberes a ideia da crítica do conhecimento crítico tornou-se algo que tinha necessidade de ser revisto e tem sido uma problemática dentro da educação popular por outro lado a ideia de que a educação vai eliminando a polarização educadora educado é um dos grandes temas porque obviamente houve educadores populares não há educantes populares mas há educadores populares e portanto educadores e educadoras e portanto põe-se aqui um problema qual é o papel do educador e aqui é uma questão que nós aliás vamos depois refuncionalizar e transferir e transformar com a ideia dos facilitadores que aliás é um conceito que aparece na educação popular é que o educador será um facilitador alguém que vai de alguma maneira ajudar a que o diálogo e a dinâmica do grupo se conquista mas ele aparece de maneiras muito diferentes na linhagem de Paulo Freire e na linhagem norte-americana de Bylander Center de Miles Horton que foi um grande companheiro do Paulo Freire quando Paulo Freire esteve no exílio e que foi isso que permitiu ao Paulo Freire tornar-se mundialmente conhecido aliás como sabem dentro dos educadores circula muito a ideia de que isto é cruel não se pode dizer assim muito mas que realmente o exílio foi a grande arma do Paulo Freire para ser mundialmente conhecido porque se ele não tivesse sido exilado pela ditadura nunca teria ido para os Estados Unidos e nunca seria conhecido e ser publicado em inglês ele teve que ser exilado quando chegou obviamente que os norte-americanos que estavam a trabalhar na educação popular se sentiram maravilhados com a proposta dele e há depois todo um diálogo interessante com sobretudo um dos grandes educadores populares dos Estados Unidos que vinham de outras tradições porque há as tradições da educação popular da Europa socialistas por exemplo dos noruegueses que emigraram para os Estados Unidos que são as primeiras comunidades com dinamarqueses etc uma tradição de educação popular que vai depois fortificar e ser extremamente interessante como proposta educativa mas portanto a ideia deles do que a relação educadora educado é uma educação mais complexa do que aquela que está em Paulo Freire mas houve outros problemas que surgiram ao longo do tempo um deles é que a educação popular vai estar muito vinculada aos movimentos sociais obviamente que no início não é bem assim aliás durante os períodos de ditadura vai ser muito difícil no caso do Brasil mas a ideia é que os movimentos sociais são o sujeito coletivo importante e decisivo para a educação popular porquê? porque a educação popular de facto não visa a educação individual ela visa a educação coletiva o objetivo é a educação coletiva não é? e portanto é muito importante que esta educação coletiva se atinja para por toda por toda a comunidade ora bem os movimentos sociais é uma realidade muito heterogénea e há um certo momento em que a educação popular devido aos seus êxitos vai começar a receber financiamento das organizações não governamentais e algumas delas do norte as ONGs as famosas ONGs e portanto vai-se criar um ponto de tensão dentro da educação popular entre uma educação popular que está ao lado das classes populares com projetos populares autónomos vindo das comunidades e a educação popular que é financiada pelas ONGs e portanto tem que responder aos interesses das ONGs aos termos de referência das ONGs aos objetivos das ONGs e isto cria uma tensão até hoje muito forte dentro da educação popular por outro lado a educação popular estando nos movimentos sociais há um certo momento não foi só agora mas agora sobretudo obviamente a partir de 2000 que surgem governos progressistas na América Latina e em que muitos dos educadores populares acabam por vezes assumir posições de mando de governo ou de secretarias ou de situações no Estado e portanto põe-se o problema de saber qual é a relação entre a educação popular e o Estado portanto de alguma maneira o que acontece por estas vias todas é que aquela vocação contra-hegemónica antissistémica eu diria mesmo revolucionária porque é assim que Paulo Freire a designa e o próprio Orlando vai desaparecendo de alguma maneira a educação popular vai sendo uma outra forma de educar o povo sem dúvida com muitas características positivas mas a energia revolucionária a transformação social perde-se um bocado e portanto a educação popular hoje está obviamente que há muita coisa da educação popular que foi uma conquista enorme a questão dos métodos por exemplo foi na educação popular que pela primeira vez a música foi usada o teatro foi usado aliás não se entende a educação popular sem por exemplo o teatro do oprimido não se entende Paulo Freire e Augusto Boal Augusto Boal são os dois muito próximos obviamente por esta razão que podereis conhecer e a educação popular ela surge num momento de contestação muito importante na América Latina neste caso a genealogia latino-americana porque ela surge com muitas outras coisas com a teologia da libertação com a filosofia da libertação com a própria filosofia latino-americana com a psicologia latino-americana que surge neste momento com a teoria da dependência ou seja há aqui uma tentativa teórica digamos de endogeneizar como digo por vezes mais atenta à admiração capitalista do que há ao colonialismo interno destas sociedades e muito menos ainda ao sexismo durante muito tempo mas que de qualquer maneira é essa a grande vocação da educação popular mas claro como digo ela hoje tem muitos problemas que resultam exatamente desta convivência de outros saberes inclusivamente que entram dentro das comunidades a ciência hoje está mais próxima talvez das comunidades que estava antes porque as pessoas vivem pelas consequências negativas da ciência mas também pelas consequências positivas o impacto da ciência e portanto há aqui um outro mundo que não é aquele mundo da separação total entre um pensamento popular e um pensamento universitário científico que era o mundo de então e a universidade o que aconteceu na universidade bem a universidade aconteceu uma coisa é que nos últimos 30 anos a universidade foi submetida a um ataque enorme que resulta fundamentalmente por aquilo que nós hoje chamamos neoliberalismo e na altura não o chamamos digamos assim é uma transformação no capitalismo global que vai a partir dos anos 80 sobretudo que vai tentar globalizar a economia como até então não tinha-se nunca sido globalizada acabar com a ideia de capitalismo nacional o capitalismo é global os sistemas financeiros são também globais portanto a partir desse momento a ideia de projeto de país deixa de ter interesse não interessa de saber como é que vai ser o capitalismo brasileiro ou argentino ou indiano é capitalismo global e as elites que vão gerir esse capitalismo têm que ser globais e por isso há um certo momento em que as elites destes países sobretudo dos países periféricos e semiperiféricos deixam de confiar nas universidades públicas e começam a enviar os seus filhos para as grandes universidades globais dos Estados Unidos e da Europa e a partir de certa altura já nem no ensino médio confiam e os jovens vão para o ensino médio para as universidades e para os colégios da Europa e dos Estados Unidos a partir desse momento a universidade começa a deixar de ser uma prioridade para os Estados e começa a grande saga do subfinanciamento das universidades hoje a crise financeira da universidade além de outras obviamente resulta em grande medida porque a universidade pública deixou de ser uma grande prioridade ela é durante um tempo o Brasil por exemplo esteve em contraciclo digamos assim nos últimos 13 anos com a formação de muitas universidades nem sempre da melhor forma como sabemos e também com muita crise interna porque a criação das universidades não foi acompanhada pelo investimento necessário a dar prestígio a essas novas universidades e condições aos seus professores e estudantes mas é um contraciclo e que dá-me a impressão que neste novo infeliz ciclo que se está a iniciar hoje provavelmente nós vamos assistir imediatamente à punção que se vai fazer aos cortes que se vão fazer em todo o financiamento universitário a ideia é esta é que realmente as elites não precisam das universidades nacionais além de mais as universidades nacionais são muito ocupadas por pensamento crítico e esse pensamento crítico não interessa à necessidade do conhecimento do conhecimento que deve estar vinculado às necessidades do mercado e do mercado global e portanto não há necessidade de um projeto de país as elites têm que circular e portanto as universidades vão deixar de ter o apoio incondicional das elites o problema hoje das universidades é que deixaram de ter o apoio das elites e ainda não têm o apoio das classes médias nem das classes populares porque durante muito tempo as universidades viraram as costas a todos os interesses das classes populares durante muito tempo às próprias classes médias só muito lentamente é que se foi dando acesso à universidade e obviamente no Brasil nos últimos 13 anos as ações afirmativas como antes nos Estados Unidos deram obviamente uma paisagem completamente distinta à universidade mas é a partir de uma base de exclusão extraordinária não apenas no acesso mas também nos conteúdos porque se permite aceder a outros grupos sociais sobretudo indígenas e afro latino-americanos mas obviamente não vamos assistir de maneira nenhuma a uma revisão curricular a uma revisão da história desses países e portanto aqueles jovens negros e indígenas continuarão a ouvir aulas sobre heróis nacionais que são heróis genocidas que mataram o seu povo que assassinaram as suas gentes que destruíram as suas terras são os grandes heróis nacionais não deve ser fácil um jovem estar a assistir durante sessões a fio e portanto se às vezes eles saem da universidade provavelmente será uma resposta a esta agressão quando o acesso não é um acesso inclusivo é um acesso excludente de alguma maneira porque não muda a universidade e nesse aspecto o Brasil não fez nem de longe o suficiente durante este período em que houve de alguma maneira uma janela de oportunidade para rever tudo isto e portanto a universidade resolveu muito mal o programa do acesso e agora está fundamentalmente perante uma bifurcação e esta bifurcação eu provejo que inclusivamente é o meu último texto estou aí numa entrevista também que está aí também eu provejo que a universidade se continuarmos como estamos daqui a umas décadas não haverá universidade tal e qual como a gente a conhece a bifurcação é esta é que o neoliberalismo entrou na universidade por várias por várias fases primeiro foi mostrar à universidade que ela era relevante na medida em que formasse gente para os mercados que fizesse investigação que interesse aos mercados que criasse gente tecnicamente competente para as necessidades do mercado pouco depois exigiu à universidade que fosse administrada como se fosse uma empresa e portanto começa todo o problema da gestão universitária a ser mudado e finalmente como uma gestão empresarial a universidade começa a ser avaliada internamente como se fosse uma empresa os professores são obviamente proletarizados com todos os índices de produtividade que é os artigos que publicam nas revistas de impacto e portanto toda a avaliação que era antes uma avaliação participativa vai deixar de ser uma avaliação participativa segundo regras internacionais as universidades portuguesas seguem mais ou menos as mesmas que o Brasil aplica são todas internacionais vêm todas da mesma fonte e vêm todas da mesma fonte norte-americana basicamente é essa que nós estamos neste momento a ser sujeitos eu não vou entrar em muito detalhe porque isso levar-nos dia muito longe tenho dado algumas aulas sobre esta questão da universidade o que interessa sobretudo saber é o seguinte é que a universidade neste momento está num problema de bifurcação porque há duas áreas que estão cada vez mais a separar-se são as áreas da universidade onde o conhecimento tem valor de mercado das áreas da universidade onde o conhecimento não tem valor de mercado as humanidades não têm valor de mercado a sociologia não tem grande valor de mercado ou nenhum sequer a ciência política as ciências sociais e as ciências humanas têm muito pouco valor de mercado aliás não deviam ter nenhum valor de mercado no momento em que tiveram valor de mercado é muito mau mas obviamente que há outros saberes que têm valor de mercado são aqueles que geram patentes as universidades estão neste momento a ser dividida em dois grandes setores os setores das engenharias das biologias das física das ciências ditas naturais ou de aplicação que estão sempre muito bem financiadas porque elas também trazem muitas receitas para a universidade têm os sistemas de patentes aqueles que conseguem os sistemas de patentes alguns estão dentro da universidade no Brasil muitos deles estão fora da universidade na Fundação Fio Cruz mas enfim são microclimas de cada país e depois há as outras áreas de conhecimento onde não há financiamento onde não se contratam professores onde não há cada vez menos tempo para investigadores e onde se fecham departamentos olham para a Inglaterra olham para os Estados Unidos e vêem esta discrepância a surgir cada vez mais edifícios na área de Biologia Neurotecnologia Biotecnologia e os departamentos de Humanidades de Literatura de História a fechar porque não há financiamento para eles isto de alguma maneira é uma previsão do que pode vir a suceder em muitos dos nossos países como digo alguns países têm estado em contraciclo o Brasil é um dos países que têm estado em contraciclo e portanto é natural que a reação agora seja mais violenta seja muito mais violenta neste período que agora eventualmente se inicia esperemos que não o deixamos iniciar mas isso é outra questão para outra ocasião portanto nesta situação a Universidade está numa crise enorme porque não tem grandes apoios sociais francamente porque deixou de ter o apoio das elites e não tem os apoios das classes populares nem das classes médias terá algum apoio mas ainda esse apoio não está ainda constituído e não tem força para se transformar em um apoio social que dê realmente sustentabilidade a um projeto universitário desse pensamento livre crítico que a Universidade alguma vez quis ser e no seu melhor foi e continua a ser claro que a Universidade não tem apenas inimigos externos tem amigos internos quem são os inimigos internos? são os professores que estão de acordo com a viragem neoliberal são aqueles que desistiram de lutar e são aqueles que estão bem instalados e digo-vos esta gente tem muito mais poder nas vossas universidades em geral do mundo do que podem pensar portanto a Universidade não tem apenas inimigos externos tem os inimigos internos e portanto é um período muito complicado para a Universidade e ela terá que se repensar de alguma maneira nos termos mais próximos e aqui chego à segunda à terceira parte da minha palestra da minha aula de hoje pode um outro um outro tipo de relação entre a educação popular e as tradições de educação popular e a Universidade ajudar a uma solução progressista da crise da crise da Universidade e da crise da educação popular podem elas entender-se melhor podem elas ir buscar energias a cada uma delas para juntas poderem ter mais força perante o conhecimento capitalista perante a Universidade capitalista que é isso que está aí o chamado capitalismo universitário obviamente que procura transformar o mundo e a educação porque é isso que a educação universitária é uma das áreas mais rentáveis das próximas décadas segundo os grandes consultores internacionais ao lado da saúde são as duas grandes áreas de investimento é o chamado ensino educação terciária o Banco Mundial não lhe chama universitária chama-lhe terciária e obviamente também a saúde portanto é possível uma solução neste neste caminho provavelmente sim não tenho a certeza mas provavelmente sim é uma luta e o que eu gostaria de vos dizer é alguns dos caminhos por os quais eu penso que nós podemos começar a intentar de ver ou tentar ver algum caminho que possa ser por um lado não sermos demasiado pessimistas acerca da crise da universidade ela mexe e também a educação popular mexe a educação popular continua a ser uma força não tenhamos agora a ilusão de que a educação popular está numa crise final não ela tem crises também de crescimento e obviamente que em vários continentes esse problema hoje pois a universidade continua a ser um espaço muito importante de produção de conhecimento e uma zona de aquecimento para lutas sociais ou seja a universidade continua a ter esse papel exemplos da atualidade a universidade de Nova Delhi tem estado a passar por uma convulsão enorme exatamente como eu dizia no outro dia na aula com essa iniciativa dos estudantes de lutarem para a liberdade de expressão poderem discutir uma questão que é uma questão complicada que é a questão de Cachemira sobre saber se pertence à Índia se pertence ao Paquistão e poder discuti-lo na universidade uma discussão que também tem a ver com o sistema de castas dentro da universidade e do modo como os estudantes das castas superiores não querem misturar-se com os estudantes das castas inferiores a universidade é um campo de disputa com questões extremamente interessantes que estão a surgir alguns dos nossos colaboradores do projeto Alice estão profundamente metidos dentro deste conflito que aliás não é apenas em Nova Delhi é também toda a Índia neste momento as universidades da África do Sul neste momento é onde se está finalmente a fazer uma luta pela descolonização da universidade com a ideia de que realmente o apartheid acabou nos livros mas não acabou na prática e praticamente o que nós temos hoje na África do Sul é um neo-apartheid que está bem visível nas próprias universidades que continuam a ser as de elite completamente brancas e em grande medida também masculinas mas sobretudo branca e não é isso é também o facto das universidades continuarem a ter os nomes daqueles que ocuparam usurparam as terras das populações africanas por onde entraram basta ver uma das universidades mais famosas da África do Sul que é Rhodes University que é Rhodes Cecil Rhodes um grande administrador colonial e portanto um genocídio um usurpador das terras dos africanos naquela região portanto obviamente que hoje e aliás como sabem o movimento da África do Sul um dos movimentos é Rhodes Must Fall estamos a falar de estátuas e estamos a falar de nomes portanto a universidade como uma consciência nova de um país questão emergente eu penso que é muito importante nós temos no Equador neste momento não sei como está agora está aqui o Mateu que talvez tenha notícias mais frescas mas temos tido um grande debate na Universidade Andina exatamente porque ela quer manter a sua autonomia e há uma certa ingerência do governo neste momento para nomear o seu reitor e os professores estão propriamente divididos qual será a melhor solução mas de todo modo lutam por uma autonomia universitária contra uma ingerência governamental portanto há aqui uma luta muito importante e por outro lado no sistema hoje de vários países nós encontramos muita inovação na Universidade devemos aliás estar orgulhados dela eu devo dizer que o CES é uma parte de uma inovação dentro da Universidade de Coimbra portanto nós estamos dentro desta Universidade e portanto não é isso que está em causa no Brasil por exemplo nós temos neste momento talvez uma das Universidades há muita coisa criativa que está a dar-se no Brasil neste momento mas aquela que em toda a sua concepção porque saiu surgiu recentemente está ela toda a ser concebida de uma maneira nova como uma Universidade popular é a Universidade Federal do Sul da Bahia que é dirigida por um grande reitor e um grande amigo o Naomar Almeida Filho aliás meu colega descrita também e se vir-se há tantas inovações que estão a ser possíveis nessa Universidade com muito problema à volta é uma zona de eucalipto é uma zona de agronegócio como podereis imaginar é uma zona complicada ainda há pouco tempo o Naomar esteve aqui há alguns meses e na semana seguinte quando chegou a primeira notícia foi a morte o assassínio de um grande líder indígena com quem ele trabalhava no Conselho Estratégico da Universidade mas as Universidades estão a mexer estão a tentar efetivamente fazer alguma inovação portanto eu acho que estas disputas são disputas de superfície que de alguma maneira estão também na profundidade no tal conflito entre uma Universidade que vai ser subserviente do capitalismo e aí não temos dúvidas uma Universidade que é subserviente do capitalismo é subserviente do colonialismo e do patriarcado isso é a grande coisa que nós procuramos este terceiro momento depois do Paulo Freire e depois do Orlando Falsborda precisamos de um terceiro momento e esse terceiro momento é aquele que nós estamos de alguma maneira e muitos de nós por esse mundo fora a construir que exatamente mostre logo de partida que a Universidade para ser anticolonialista ou antipatriarcal tem que ser anticapitalista e se não for obviamente se será colonialista e patriarcal e a verdade é assim mesmo os próprios governos quando eles assumem uma posição mais subserviente ao capitalismo imediatamente vem o colonialismo e o sexismo vejam a composição do mais recente governo do Brasil vejam-se uma subserviência ao capitalismo neoliberal não traz consigo imediatamente o colonialismo as cores desaparecem e o sexismo as mulheres desaparecem portanto esta articulação de formas de dominação é algo que nos faz pensar e que nos deve fazer pensar portanto eu penso que se nós pudermos ver que essa Universidade o que parece é que essa Universidade não pode vir a fazer isso sem ter o apoio de outras classes sociais e para isso ela tem que se abrir muito mais e todos vós já têm-nos vindo a conhecer algumas das propostas que eu próprio tenho vindo a fazer também estão aí na mão de Alice que é o que eu chamo de extensão ao contrário isto é não é levar a Universidade para fora apenas é trazer o conhecimento popular os sábios populares os detentores os mestres de saber notório e popular para dentro da Universidade e criar o que eu designo por ecologia de saberes dentro da Universidade e portanto eu vejo que aqui há dois tipos de intervenção se nós quisermos começar a pensar numa forma virtuosa de articular a tradição da educação popular com a tradição universitária não estou a pedir nenhuma fusão eu estou a dizer é que a Universidade popular tem que estar cada vez mais consciente do próprio conhecimento universitário e a Universidade tem que ser cada vez mais popular vamos continuar a ter instituições diferentes com tradições diferentes mas o que eu penso é que as lógicas internas de cada uma delas têm que começar a aproximar-se mais uma educação popular menos refratária ao conhecimento universitário e ao conhecimento da ciência talvez mais aberta ao pluralismo interno da ciência que nunca esteve e uma Universidade muito mais aberta aos conhecimentos populares é isso que são no fundo as hipistemologias do Sul isto vai servir por duas formas a minha ideia são que são aqui duas formas que eventualmente vão estar em paralelo uma é a reformulação e a refundação das instituições insistentes isto é nas universidades convencionais há muita criatividade possível ainda agora mencionei o caso da Universidade Federal do Sul da Bíblia apenas porque conheço melhor mas nas minhas aulas já tenho outros tenho-me ouvido falar das inovações na Universidade Federal do Ceará tenho-me ouvido falar na Universidade Federal de São Paulo ou seja na Universidade de São Carlos existe uma série de criatividade no Amazonas no Pará encontramos formas o Goiás as turmas especiais para os filhos do assentamento as faculdades de direito para os filhos do assentamento há uma criatividade enorme dentro das universidades convencionais que tem que ser obviamente estimulada e aqui uma das linhas mais interessantes são os departamentos de extensão eu acho que se vocês virem bem a Universidade e isto também é uma forma que normalmente não se ensina desta forma normalmente quando a gente fala da Universidade todos dizem que houve três grandes modelos da Universidade ao partir do século XIX o modelo anglo-saxónico o modelo de Humboldt alemão e o modelo napoleónico no fundo de alguma maneira a Universidade latino-americana foi mais napoleónica enquanto a Universidade norte-americana foi mais Humboldt a questão da investigação departamentos faculdades não vamos entrar nisso mas há um quarto modelo que nunca entra porque está na periferia e não se conhece normalmente em inglês e por isso não faz parte da história que é o modelo de Córdoba é esses jovens estudantes extraordinários que em 1918 fazem uma revolução dentro da Universidade ao aliar-se a uma greve de um sindicato pensou-o com metalúrgico em Córdoba e a partir daí vão obrigar a Universidade a aumentar a sua responsabilidade social e é a partir daí que surgem os departamentos de extensão as pró-reitorias de extensão foi aí que começaram a surgir e portanto essa extensão foi sempre uma área de menos cabo uma área menos valorizada dentro das Universidades a Universidade é docência investigação e lá embaixo a extensão e os professores que se dedicaram à extensão foram muitas vezes mal vistos e mal vistas e portanto eu acho que isto aqui exige obviamente uma transformação extraordinária da própria extensão que neste momento está em perigo porque é que ela está em perigo as pressões do neoliberalismo global são estas a extensão é uma forma de as Universidades gerarem receitas e portanto a extensão é incubadoras é a ideia de criar empresas dentro da Universidade isto é que é a extensão e portanto não é com a sociedade civil no seu âmbito é com o mercado basicamente é com os empresários é dar uma maneira de encontrar receitas esta é a preversão maior da extensão universitária é que estamos a assistir em muitos países em muitos países é natural que nos nossos elas também venham a surgir eu penso que em Coimbra está em pleno digamos assim em Coimbra tem uma outra tem uma outra obviamente uma zona de receitas que muitas universidades não têm que é o turismo talvez não saibam que a Universidade de Coimbra desde o início do ano até agora já teve 2 milhões de receitas de turistas que vêm praticamente ver a Biblioteca Joanina também vê outras coisas mas pronto cada universidade tem a sua extensão que merece e a Universidade de Coimbra tem a extensão da História e já não é mau mas poderia ter outras obviamente o SESP por exemplo o SESP vai à escola o que é? é a forma do SESP fazer extensão e é uma extensão muito interessante na relação da Universidade com a escola pública mas devia ser muito mais portanto a ideia é esta é realmente revalorizar os departamentos de extensão e retransformá-los completamente eu devo dizer que agora quando estivemos em Porto Alegre já assinámos vários protocolos em que os departamentos de extensão realizaram protocolos com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais de que vou falar a seguir exatamente para poder trazer para os departamentos de extensão a possibilidade de financiar os tais encontros e as oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais que nós temos vindo a propor desde 2003 no âmbito do Fórum Social Mundial embora independente dele portanto eu acho que há inovação institucional que deve ser realizada cada vez mais as Universidades têm que ter um papel muito mais aberto para a sociedade através por exemplo dos observatórios o observatório é hoje uma forma da Universidade fazer um diálogo com a sociedade através da articulação em que os seus professores com organizações da sociedade estão presentes se forem ver o SES por exemplo tem vários observatórios e um dos observatórios da crise das alternativas hoje que funciona no SES Lisboa é um dos nossos observatórios de mais êxito ao lado de outros como o Observatório Permanente da Justiça de que eu tenho sido Diretor Científico ao longo dos anos junto com a minha colega Conceição Gomes portanto a ideia de observatórios é muito importante também para dar a conhecer este riquíssimo conhecimento universitário qual é a ideia fundamental? é uma ideia que me tem desouvido muitas vezes falar a propósito das hipestimologias do Sul a Universidade obviamente está centrada em grande medida no conhecimento científico a ciência tem pluralismo interno há várias formas de fazer ciência há uma ciência que é hostil ao desenvolvimento progressista e justo de uma sociedade anticapitalista anticolonial e antipatriarcal e há uma ciência obviamente que é uma a ciência dominante obviamente reproduz o sistema capitalista colonialista e patriarcal não tínhamos dúvidas não tínhamos ilusões mas há uma ciência que está ao nosso lado para criar e animar as forças anticapitalistas anticoloniais e antipatriarcais e é isso que está na história da Universidade desde sempre vejam por exemplo esta tensão da Universidade que nós temos que talvez trazer hoje com muito mais força eu não resisto a lermos um trecho de Salvador Allenda que em 1972 foi praticamente um ano antes da sua morte foi a Universidade do México a Universidade do Guadalajara discutir a Universidade penso que até lhe deram doutoramento honoris causa e o Allenda que estava a sofrer uma contestação enorme em casa no Chile a Universidade estava a virar-se contra ele aliás as Universidades muitas vezes têm-se virado contra as inovações progressistas nas sociedades não tenham ilusões acerca disto dizia assim o Salvador Allenda e outros dos em 1962 requer-se um profissional que não se sinta um ser superior porque os seus padres tiveram dinheiro os seus pais tiveram dinheiro estou a traduzir de espanhol tiveram dinheiro suficiente para que ele fosse para a Universidade necessita-se um profissional com consciência social que entenda que a sua luta se é arquiteto é para que se construam as casas necessárias para o povo que necessita se necessita um profissional que se é médico levanta a sua voz para reclamar que a medicina chegue aos bairros populares e fundamentalmente aos setores camponeses se necessitam profissionais necessitam-se profissionais que não busquem que não procurem engordar nos seus postos públicos e nas capitais das nossas pátrias profissionais que vão à província e que se afundem fundam nelas portanto é uma ideia muito bonita o texto é todo é muito bonito podem fazer o download dele da conferência do Salvador Allende na Universidade de Guadalajara para mostrar como há muito tempo esta ideia das forças progressistas de tentarem dar um ânimo digamos de abertura à Universidade vem aí e portanto vamos ver então para além das instituições que têm que ser refundadas eu penso que nós vamos precisar de novas instituições uma delas é que eu penso que não vai ser possível a Universidade continuar fora do ensino médio a Universidade tem que se articular com o ensino médio nos seus países a melhor maneira de uma Universidade pública hoje se legitimar num país é articular-se com o ensino médio com as escolas secundárias e médias é aí que os professores foram mais proletarizados é aí que eles sofrem mais é aí que é maior o isolamento porque nem sequer tem uma comunidade internacional que os possa apoiar como tem os professores universitários a Universidade tem que começar pelos mais próximos os mais próximos são os professores do ensino médio nos seus países a escola pública do ensino médio e a Universidade está totalmente divorciada disso aliás teve um preconceito enorme em relação à educação do ensino médio é preciso mudar a mente dos professores universitários para que possam efetivamente ver que aí nós temos uma área fundamental para isto de digamos para criar uma aliança porque é isto a Universidade não tem aliados permanentes nem seguros são muito precários neste momento e portanto vejam como os governos estão a fazer um governo hoje até há uns anos um governo que quer eu não estou a falar agora do período que passou no Brasil alguns estão aqui muitos brasileiros e brasileiras podem pensar que é diferente o mundo não foi assim recentemente aqui Portugal é um bom exemplo a Índia é outro a África é muito também muito isto até há 30 40 30 anos 20 anos talvez os governos procuravam quando queriam fazer uma política pública era preciso fazer uma política pública e ela precisava um pouco de pesquisa pediam às universidades aos centros de investigação das universidades porque era nas universidades que estava a investigação que era importante para fundar uma política pública de educação ou de saúde ou de transporte ou de previdência social de segurança social nos últimos 20 anos os governos têm vindo a pôr os centros de pesquisa universitários de lado e a contratar os serviços de consultores hoje quem financia quem faz os estudos para as políticas públicas da Índia são empresas de consultoria como a Deloitte e claro qual é a diferença entre o conhecimento da Deloitte não estou a falar dela empresas de consultoria são tantas Price Cooper sendo Autohouse são todas americanas são todas multinacionais e nenhuma delas tem nada a ver connosco mas tem muito a ver porque obviamente nos controla é que o problema é este é que os governos estabelecem os termos de referência e portanto estabelecem o conhecimento que querem e as conclusões que querem e estas consultoras acima de tudo o que vão procurar é justificar as políticas públicas que já foram decididas de antemão obviamente que isto não se pode pedir ao universitário todo o trabalho que nós fizemos e temos feito muito não só na Europa mas também na Colômbia no Brasil em Cabo Verde ou em Moçambique ou em Angola a regra de ouro de todos aqueles que nos financiaram foi esta não interferem com as nossas conclusões não interferem com a nossa metodologia não interferem com a nossa hipótese de trabalho se querem nessas condições financiem-nos e tivemos os nossos projetos foram todos assim não é assim obviamente com as consultoras portanto há aqui um afastamento total do conhecimento relevante porque a questão é esta é se o conhecimento é importante para o mercado se a universidade vai ser um mercado e deve ser gerida como uma empresa capitalista quem pode fornecer o melhor conhecimento para a universidade e para os governos são estas empresas de consultora porque é o círculo totalmente interno é a endogenia total estão foram formados nas mesmas escolas dos MBAs que todas têm o mesmo currículo todas falam inglês mesmo que estejam no Bangladesh bem no Bangladesh fala inglês claro não era isso e há falar de outro país obviamente que podia ser Portugal podia ser a Espanha podia ser o Brasil todas elas são em inglês e portanto todos falam a mesma língua e todos falam as mesmas coisas portanto eu penso que aqui é fundamental esta aliança mas acho que há uma outra que e depois vou terminar com os princípios que estão por trás de tudo isto que é novas instituições e como sabem eu gostaria que ao finalizarmos as nossas aulas vocês levassem uma mensagem de ir ver a página da nossa Universidade Popular dos Movimentos Sociais porque eu penso que é uma iniciativa que é hoje também uma ferramenta fundamental do Projeto Alice e que está neste momento num grande desenvolvimento com muitas oficinas que estão a ser realizadas e que são muito importantes como aquilo que no fundo é uma prefiguração do que devia ser a tal aliança sem fusão entre uma educação popular e uma universidade é exatamente a Universidade Popular dos Movimentos Sociais que são oficinas em que durante dois dias juntamos um terço intelectuais universitários comprometidos com movimentos e dois terços líderes de movimentos sociais diferentes movimentos sociais e temos feito muitas oficinas vamos fazer muitas mais e temos já muitas universidades que estabeleceram convénios connosco neste momento somos membros do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e suspeito que vai haver uma grande ampliação desta ideia das UPMS e portanto nós estamos aqui à procura a UPMS é uma ferramenta podem ser muitas outras mas é aquela que neste terceiro período com o Paulo Freire pós-Pao Freire com o Orlando pós-Orlando Paulo Desborda nós estamos a tentar são ferramentas distintas para a nossa época esta é uma delas pode haver muitas outras quais são as características destas oficinas e desta pedagogia que em meu entender deve ser fundamental nesta próxima época como podem calcular ela vai ser muito decalcada no meu pensamento obviamente daquilo que vos tenho vindo a falar que são as epistemologias do Sul sempre aquelas quatro grandes palavras de ordem que estão por detrás de todo o processo educativo democratizar descolonizar despatriarcalizar e desmercantilizar portanto são as quatro democratizar descolonizar democratizar e despatriarcalizar são todos diz é uma chatice mas tem uma parte negativa ainda por cima são palavras difíceis são verbos chatos mas a ideia é boa digamos assim a ideia é boa estas entidades sejam quais sejam as ferramentas eu penso que nós vamos entrar num período em que qualquer instituição que esteja pautada pelas epistemologias do Sul vai ter que saber articular-se com movimentos de certificação e movimentos de não certificação é um grande debate hoje na educação popular e é um debate que nós próprios temos tido na universidade popular é se nós certificamos gente se damos diplomas a certificação hoje é muito importante e como sabem as universidades funcionam na base da certificação e assim vai ser mas as universidades têm que encontrar e a educação popular tem que encontrar formas ou de certificação autónoma ou de não certificação a certificação autónoma é aquela que fazemos na UPMS na universidade popular no final fazemos damos uns diplomas e damos os diplomas uns aos outros ainda agora em Buenos Aires foi assim isto é cada um tem um diploma que está assim não sabe qual é vai ler é o nome chama a pessoa vai e entrega-lhe o diploma e os outros damos diplomas uns aos outros esta é a forma que encontramos de fazer a ideia porque as pessoas gostavam de levar um diploma alguns até para também justificar também a sua ausência dos seus lugares de trabalho porque estiveram dois dias mais as viagens connosco e nos movimentos sociais isso por vezes é difícil mas alguns gostam de desencaixar já havia nos confias de alguma cidade no nordeste do Brasil alguns diplomas da UPMS de umas que realizámos e não lá realizámos-los no sul portanto eu penso que este terceiro momento é um terceiro momento que vai passar por transformar as instituições existentes e criar outras instituições mas os três princípios que devem estar em meu entender são quais são os princípios pedagógicos de acordo com o que nós estamos vindo a trabalhar são três ideias fundamentais primeiro uma pedagogia das ausências esta é a forma que eu tenho de vos comunicar por onde é que eu vejo que esta articulação pode dar-se no professor obviamente sabem de que é que estou a falar é a parte crítica da pedagogia é isso que em meu entender de alguma maneira faltou na educação popular na sua primeira fase como se o diálogo é outro conhecimento mas não vamos fazer uma crítica do conhecimento dominante eu acho que é fundamental fazer a interpelação a interrogação do conhecimento dominante e portanto é preciso o conhecimento dominante é o que cria as ausências as irrelevâncias e portanto nós temos que ter uma pedagogia que tem um momento muito crítico que é o momento da denúncia das ausências depois obviamente uma pedagogia das emergências é fundamental aí essa parte construtiva que vai ter fundamentalmente as ideias de diálogo obviamente mas de negociação de saberes e de confrontação de saberes a ecologia de saberes não é apenas um diálogo fácil é algo que se constrói a partir da negociação e da confrontação a interculturalidade é ela confrontacional muitas vezes a tradução intercultural é uma negociação de conceitos de termos de ideias portanto eu penso que vai haver aqui nas emergências na pedagogia das emergências é uma pedagogia que acarinha muito a ideia dos diferentes conhecimentos que vão emergindo e portanto é a parte mais construtiva dela mas obviamente que essa pedagogia está orientada para uma terceira que é a pedagogia da artesania das práticas isto é é a vinculação desta educação à ação mas obviamente é uma ação que tem uma característica fundamental é que ela vai produzir uma prática a partir de outros conhecimentos e portanto de outras ideias fundamentais ouviram hoje uma das ideias fundamentais é a ideia do corpo e do território ouviram da Raquel Lima tenho ouvido muitas vezes eu falar do corpo e do território são fundamentais para a artesania das práticas hoje porque ao contrário que podemos pensar não há desterritorialização sem reterritorialização e que o digam os camponeses e as comunidades por esse mundo e as comunidades urbanas não são apenas as rurais e portanto eu acho que é fundamental que a gente procure nessa artesania de práticas esta articulação dos corpos e dos territórios é muito importante que ela tenha e com os copos vem os sentidos vem as emoções vem a razão quente vem o coraçãoar vem as metodologias não-extrativistas vem o teatro vem a música vem a canção vem o rap vem tudo aquilo que nós quisermos mas portanto para construir uma articulação de lutas a partir dos diferentes conhecimentos para podermos resistir a tempos que são difíceis não estou a dizer que nós que vai ser um tempo fácil e que se calhar nós estamos exatamente no início do século XXI na situação em que estavam os nossos companheiros e as nossas companheiras e camaradas no início do século XX qual é o papel da educação na transformação social é só pela educação que a gente transforma a sociedade não eu penso que não podemos cair no utopismo educativo que a gente educa as pessoas e as pessoas e nos educamos a nós e que se muda tudo não é só isso há condições materiais da sociedade há uma materialidade chamada capitalismo colonialismo e racismo e sexismo que tem que ser objeto de luta portanto o conceito de luta é fundamental e portanto essas lutas têm uma uma dimensão pedagógica mas não se reduzem obviamente à questão da educação obviamente que toda a prática é uma prática educativa como toda a prática é uma prática epistemológica mas não é apenas no contexto de uma educação que a gente transforma a sociedade é indo para a rua é indo protestante é criando alternativas é estando nas nossas assembleias populares nos conceitos populares é tentar outra vez revitalizar a democracia para que ela não seja sequestrada por antidemocratas que é exatamente o que se está a passar um pouco país atrás de país é isso que nós estamos a assistir no mundo portanto eu penso que a educação popular e a universidade tem agora uma ocasião histórica ambas estão em perigo e talvez unidas e talvez articuladas elas podem encontrar energias para se poder resistir nos momentos em que as lutas vão ser cada vez mais difíceis e precisamos de nos unir muito mais muito obrigado e aí Obrigada.